Deixa eu te ver, não é o que eu penso Deixa eu te ver, não é o que eu penso Deixa eu te ver, não é o que eu penso Deixa eu te ver, não é o que eu penso Deixa eu te ver, não é o que eu penso Deixa eu te ver, não é o que eu penso Deixa eu te ver, não é o que eu penso Deixa eu te ver, não é o que eu penso